Helena Costa, em Mudanças Atriz mostra de coração quarto das filhas na nova casa, fotos Helena Costa não tem mãos a medir com as mudanças para a casa nova. A atriz está feliz com o objetivo que alcançou e mostrou o quarto novo das gêmeas Mercedes e Maria do Mar. De 3 anos. Aliás, mostrou o antes e o depois do quarto das meninas. E as diferenças estão à vista. Veja na galeria em cima, recorde-se que as filhas da atriz, fruto do casamento com Frederico Formigal. Completaram 3 anos no dia 28 de junho e comemoram o aniversário este domingo, 3, já na casa nova. Helena Costa comprou casa nova na quarta-feira, 22, fez uma tour pelas divisões da casa e jardim. A atriz revela que ainda não está totalmente pronta e que ainda há muito trabalho para fazer. Nas imagens partilhadas por Helena Costa é possível ver o jardim, ainda por arranjar. O local onde será a garagem, a cozinha, sala, escadas, marques e dois quartos. Um deles, que seria das gêmeas Mercedes e Maria do Mar, que fazem 3 anos no dia 28 de junho. Sofreu um percalço com o papel de parede e por isso a atriz teve de mudar de planos. Veja aqui o vídeo. E este dia chegou. Primeiras fotos de muitas. Comprei uma casa para viver. Prevejo muito trabalho pela frente. Mas também estou entusiasmada, escreve a atriz como legenda das imagens que partilha no seu Instagram. A atriz anuncia o divórcio com Frederico Formigal, o pai das filhas, na véspera de Natal. E revelou na altura que se tinha mudado para uma asa provisória até conseguir comprar uma para si. A vida parece correr-lhe de feição. Helena Costa concretizou o sonho de comprar casa e assumiu-o publicamente e o namoro com Vasco Santos. A atriz decidiu partilhar publicamente o nome do homem que conquistou o seu coração no dia 31 de maio. Ao responder a várias questões colocadas pelos internautas nas redes sociais tens namorado. Podia ler-se. Sem rodeios, a mãe de Maria do Mar e Mercedes abriu o jogo trata-se de Vasco Santos. Apresentador da Sport TV e campeão nacional de Kitesurf. A atriz do Mar e Mercedes abriu o jogo trata-se de Vasco Santos. A atriz do Mar e Mercedes abriu o jogo trata-se de Vasco Santos.